Oi, e a gente veio pra Buenos Aires, a gente vai passar 4 dias aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês que nem eu fiz da outra vez, só que dessa vez ele é quem veio comigo e veio o maridão Cara, a gente pegou um voo muito cansativo, o voo era de 10 horas da noite, chegando 1 e meia só que a gente chegou aqui, não tinha pessoa pra buscar a gente, e agora a gente acabou de chegar no hotel o hotel é bem assim, parece que a gente fica na República mesmo em São Paulo, sempre que na República eu acho mais bonitinho se bem que da outra vez que eu fui com a minha sogra, o hotel era pior ainda mas, esse aqui ó, você viu o Gabriel acabou de arrumar, as suas malinhas e o que a gente vai fazer agora, a gente vai dar uma dormida, botar o despertador pra depois poder tomar o café da manhã aqui no hotel que eu vou mostrar pra vocês como é que é, e passear, porque é isso que a gente vai fazer muito hoje, a gente vai passear então, fica ligado que eu vou mostrar um pouquinho de Buenos Aires pra você da terra do meu amado Ricardo Dari Três chamadas perdidas Primeiro dia em Buenos Aires com muita chuva, e aqui ó, aqui é o ateliê ali quando vocês podem ver, eu também estou de volta, e aí a gente vai agora na sessão de DVD aqui ó, como ela é linda ela é muito grande, ela lembra um pouco a nossa livraria e cultura né, mas é, ainda acho mais bonito olha gente, bem de boa, não vou nem mexer que seria que ela tá aparecendo naquele dominó né, pra tirar um paetão ó, e aí agora a gente vai lá embaixo ver os DVDs, mas olha só como ela é bonita o marido tá aqui, dá oi marido e aqui, a gente vai passar cara, tá muita chuva, tá um frio muito grande então, a gente gostaria de tirar muitas fotos, mas infelizmente não tá dando a gente espera que os outros dias que a gente esteja aqui esteja um dia melhorzinho olha aqui gente, La mujer de la ventana adoro esses títulos né, em espanhol fica muito legal fica de outro jeito, a gente vai descer, porque aqui é livros, são livros tá fazendo 8 graus, acho que agora a manhã tá um pouquinho pra 10 e a gente vai lá embaixo procurar DVDs de... do que? do ídolo Ricardo Dari então, então vamos, nós rezem por mim para que tenha todos os títulos que eu quero do Ricardo né aqui gente, eu amo essa livraria pra passar o dia inteiro aqui olha lá é isso que o povo gosta, só assim argentino olha gente, tem vários títulos do Guilherme Franchella tem esse aqui que eu amo de paixão olha esse aqui, gente, esse filme é um clássico teve uma refilmagem com a Ingrid Guimarães mas eu super recomendo o original Me Cassei com um Boludo esse aqui é maravilhoso também tem crítica no blog desse aqui, já tenho certeza ai, o cidadão ilustre pois é, acho que a gente vai pegar uma cestinha porque a pessoa aqui vai fazer a festa olha, o clã eu tenho olha, esse aqui é do Guilherme Franchella ah, é o método, é maravilhoso, gente o que ele tem crítica no blog? olha, que lugarinho maravilhoso olha, que lugarinho maravilhoso olha, que lugarinho maravilhoso mas é muito um paraíso esse aqui eu tenho que é passar a Rede Vida e olha vou procurar agora os outros títulos de Darim vamos ver se a gente acha aqui gente, o cinema argentino é muito bom acho que fica bem perdida para saber mas esse aqui é muito bom, super recomendo que é o cidadão ilustre segre o que é o meu, por favor isso eu vou levar e vou procurar os outros eu vou mostrando um pouquinho de penuzagem a gente veio para São Telmo está um frio do cacete eu estou até de chapéu aqui, né? aquele mesmo que eu usei não sei se é uma bunda eu vou dar uma olhada, vou ver? não eu não filmei muita coisa na rua porque é um temporal hoje o dia inteiro e aí eu não conseguia filmar muita coisa mas aqui tem a Mafalda, deixa eu andar e aí tudo que é a Mafalda e aqui tem uma loja que é de subvenime vem cá, amor vou botar para vocês a história da Mafalda mas a Mafalda é como se fosse a nossa Mônica, gente ela é super famosa e eu sou super fã e aí aqui, olha olha onde o Gabriel vai me dar um presente ah, eu amei esse relógio olha que coisa linda o Gabriel falou mais um eu tenho essa boneca a gente tirou a foto ali daqui a pouco vai aparecer melhor e aqui tem a lojinha da Mafalda eu vou entrar para fazer depois eu vou mostrar as comprinhas para vocês mas está muito frio, gente então, e fora isso, não é só o frio como choveu, eu fiquei com medo de estragar a câmera então a gente foi em vários lugares eu vou botar algumas fotos para vocês eu só filmei a Ateneu e agora aqui e é isso por enquanto Oi gente então, como eu disse para vocês eu não consegui filmar tudo que a gente foi porque primeiro que a gente estava muito cansado a gente acabou fazendo tudo muito correndo e segundo que aqui em Buenos Aires, além de muito frio mas se bem que o frio dá para filmar e tudo eu nem estou usando luva, não está tão frio quanto por exemplo em Nova York, mas está uns 8 graus e... mas realmente está uma chuva o dia todo e a gente segurando o guarda-chuva, então realmente não dava outra coisa que avisaram muito para a gente porque a cidade está perigosa e tal então eu tentei não ficar também com a câmera dando mole que nem a gente faz no Brasil se bem que comparado com o Rio de Janeiro eu sei que aqui é a Suíça porque comparado com o número de roubos que tem é bem inferior mas mesmo assim a gente tem muita cara aos turistas às vezes e eu tentei não parecer tão turista então, o primeiro dia para vocês eu mostrei o Ateneu mostrei... que mais que eu filmei amor? eu nem lembro a Santelmo e a gente foi no Abasto Shopping a gente viu um filme muito legal chamado Aterrados que é um filme argentino de terror vai ter crítica no blog com certeza e a gente deu uma volta lá eu já tinha ido nesse shopping em 2008 em 2016 não fui com a minha mãe e com a minha sogra mas é um shopping bem legal só que o Buenos Aires está realmente vivendo uma crise também assim como o Brasil então está muita loja fechada eles não estão aceitando cartões de crédito na maioria dos lugares não que a gente fosse utilizar mas a gente começa a notar assim está precisando de algumas reformas enfim, a América do Sul está sofrendo aí a Buenos Aires está com uma dívida enorme a gente sabe disso e realmente está fazendo falta tudo isso mas eu vou mostrar para vocês rapidinho para o vídeo não ficar grande o que a gente fez lá no cinema não vai ser na ordem, tá? tinha uma promoção por sinal a pipoca não era tão gostosa mas a gente ganhou o copo do Deadpool o Deadpool e aqueles copos de plástico está dando para ver, irmão? então, aqui está escrito em espanhol a gente não viu o Deadpool porque a gente exatamente falou que a gente vinha para cá para ver peças e filmes que são argentinos que não passam no Brasil é muito raro passar geralmente até os do Darin eu dou sorte mas o Cinemark ele é dono de uma cadeia aqui também chamada Reutz e aí a gente foi nesse cinema Reutz a gente não vai em outro lá em Santelmo aqui ó a bolsinha coisa marrena da Mafalda existe uma loja, né? que eu até vou ver se eu coloco aqui para vocês também as fotos da loja que é a loja da Mafalda e aí só vende produtos da Mafalda oficiais e até o... tem umas assinaturas lá do Kino, né? que foi quem criou a Mafalda o Maurício de Souza da Mônica para vocês entenderem para quem não conhece muito bem a Mafalda e aí eu comprei algumas coisinhas também nada muito barato, gente a gente acha que o nosso dinheiro está super valorizado mas quando a gente vai ver as coisas aqui são bem mais caras do que no Brasil, por exemplo eu comprei... para quem nunca viu a Buenos Aires isso aqui ó é um lugar que tem... é... eu não sei o nome direito é o que, amor? anúncio é, tem anúncio, não mas o nome disso aqui eu não sei o nome disso isso aqui que vocês estão vendo tem em metal espalhado nas ruas de Buenos Aires e a prefeitura aluga para anúncios então eu achei muito legal porque é muita cara de Buenos Aires e na frente tem o Kino com a Mafalda em Santelmo quando foi inaugurado e atrás tem aquela foto dela típica da Mafalda na praia que todo mundo até compartilha e tal com várias frasezinhas aqui, o que que é isso? ah, aqui eu comprei... é... cards, né? da Mafalda em Santelmo eu vou mandar para a primeira pessoa que comprar o blogueiras.com comigo então a próxima pessoa que comprar vai com um brindezinho desse daqui da Argentina que é... tá dando pra ver, amor? dá e... que é o cardzinho da Mafalda eu pretendo comprar mais coisinhas da Mafalda mas aí com o primeiro dia foi isso eu comprei também o despertador da Mafalda eu acabo não usando eu tenho um Dubidu, gente que eu não uso, eu uso mais é para enfeite mas ele também não foi muito barato ele foi 300 pesos o Gabriel disse que botando no nosso dinheiro é como se fosse 60 reais então também não é nada super baratinho então vamos lá com outras coisinhas aqui que eu comprei a gente passou na loja da Arcor que não é aquela que fica na caixa florida, né? que eu até filmei para vocês da outra vez vou colocar os vídeos aqui embaixo que foi de 2016 é... a gente foi numa outra que fica perto do Metropolitansura que é o teatro que a gente vai e o teatro que eu fui da outra vez e a... eles tem umas promoções bem bacanas eu comprei essa aqui para os meus pais que é a caixa da Argentina e aqui vem 12 alfajós alfajós da Arcor, são muito gostosos para quem não lembra quem é a Arcor, gente é a que faz as tortuguitas que eu amo de paixão mas essa aqui eu comprei para mim e a gente comprou outras guloseimas também o Gabriel comprou também para o pessoal dele do trabalho e tal então aqui tem um monte de coisas vou mostrar só os que são os meus eu comprei esse copo do Barcelona porque tem o Soares, tem o Piquet Piqueton, né? tem o Messi e... esses dois aqui eu não sei quem são, Gabriel quem são? esse daí é o Iniesta o Iniesta e o... o Iniesta e o Argentino também não, o Iniesta e o Espanhol o Iniesta e o Espanhol é e o... o Busquets Busquets são do que? espanhóis os dois ou seja, só conheço daqui para cá, né? que eu sei que é o Argentino, o Uruguai e o Espanhol, né? então eu achei esse copo muito legal e ele vem com chocolate dentro então eu comprei esse para mim não vou mostrar aqui os alfajós do marido a E para finalizar fui na El Ateneo Grande Plendido que vocês também viram aí a filmagem e lá eu comprei três DVDs os DVDs aqui estão saindo numa faixa de 40 reais como se fosse o nosso dinheiro e aí eu comprei lá a cordilheira do Darin que tem crítica para vocês esse aqui também tem crítica no blog que é o Cidadão Ilustre que é o Cidadão Ilustre passou no Brasil nos cinemas fez um sucessasso é com... é o Olivier Martinez não, Oscar Martinez eu sempre erro o nome dele é... é um ator fantástico argentino e é um filmaço passou no Festival do Rio esse aqui é mais antigo mas é um clássico argentino chamado Mecassé Comboludo ele é com a... é... Valéria Bertuccelli e Adrián... o Gabriel tá... já quer ler aqui e o Adrián Suá que são esses dois atores fantásticos e inclusive ganhou uma... um remake do Brasil com a Ingrid Guimarães e com falecido Domingos Montanheia e eu acho que o outro é o Caco Cióculos se eu não me engano então eu comprei esses três cada um foi 200 pesos 200 pesos dá uma média de acordo com o meu marido que é melhor em matemática do que eu de 40 reais bom... é isso as primeiras coisinhas que eu comprei no primeiro dia de Buenos Aires espero que vocês tenham gostado fica ligada que ainda vou fazer mais vídeos beijo gente e aí o 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 Obrigado.